Quando Jeremias está relatando esse texto e ele vem converta, o nosso livro precisa de renovo e nós precisamos renovar mesmo. Renovação é individual. Avivamento é coletivo. Vou repetir. Renovação é individual. É você que precisa ser renovado. Avivamento é a coletividade. É a reunião de um renovado mais outro renovado. E a Bíblia, ela nos relata alguns tipos de renovação que precisamos ter. Porque, nesses dias que estamos atravessando, a igreja tomou uma particularidade, tomou uma parte de somatórias que onde o inimigo tem esfriado a igreja. O inimigo tem banido a igreja. Ou seja, intimidado a igreja. A igreja ficou enquadrada em quatro paredes, não sai mais. Você imagine eu, vou dizer os irmãos e irmãs, essas irmãs uniformizadas, esses irmãos uniformizados, esses músicos aqui, essa cantora, e eu lá naquela praça, ali naquele mercadão, ali agora à noite, com um culto desse aqui, lá naquela praça. Pensam que o que seria para, dentro do lado espiritual das trevas, essa igreja sair de quatro paredes, pastor Valdemir, e ir para as praças para sucumbir, ou seja, para destruir as obras do diabo. Você imagine isso numa coletividade. Porque é muito bom estar aqui. Tem cara de crente, roupa de crente, tudo de crente, mas está faltando alguma coisa a mais de crente. Porque, na verdade, ir para um lugar desse, não sentir a presença de Deus, precisa ser renovado. Para vir para um lugar desse, não sentir que Deus está trabalhando, precisa de renovo. Eu estou falando aqui, já entendo na palavra, nós precisamos mudar a nossa mente. Romanos 12, Paulo diz bem claro, tem pessoas, nós precisamos renovar a nossa mente, apresentar o nosso culto racional, renovando a nossa mente. O que quer dizer isso? Está cheio de crente, oferecendo culto de animal morto. O que é isso, pastor? Renovar a mente é com inteligência. Você está aqui, simplesmente não é por acaso. Você veio porque Deus te chamou. Você veio porque Deus te capacitou. Você veio porque Deus tem uma chamada contigo. Então, nesta noite, nós estamos debaixo da potente mão de Deus. Aleluia! Você quer isso? O Espírito Santo vai tomar você aqui agora, ok? E eu vou torcer para que o Espírito tome conta de você mesmo hoje. Que você saia mudado. Mudar da tua mente, entender o que é verdadeiro culto. Culto não é competição. Culto é lugar de colaboração. E culto é lugar de aderação. Ô glória! Nós não viemos neste culto para competir. Não viemos, não, senhores. Nós viemos aqui adorar aquele que tem na sua mão a chave de Davi. Que abre, ninguém fecha. Que fecha, ninguém abre. Aquele que tem. Aquele que é viva. Aquele que batiza. Aquele que consola. Aquele que dá donos à esquadrinha. Ele está aqui nesta noite para te renovar. Ô glória! Converter! Essa atitude, converta no senhor, é mudar de atitude. A palavra conversão é mudar, rumo. É você tomar o trem, mudar a rota, sentido a rota. 360 graus. Não tem como. Isso é converter. Aliás, a conversão, eu vou repetir. Converter é Deus tirando você do mundo. Vou repetir. Conversão é Deus tirando você do mundo. Santificação é Deus tirando o mundo de você. Quer que eu vou repetir de novo? Conversão é Deus tirando você do mundo. Santificação é Deus tirando o mundo de você. Você tem que ser influenciador. Você não pode ser influenciado. O mundo passa e a sua concupiscência. Mas você, como cristão, precisa ter mudança. Mudança da mente. Mudança de atitude. Comportamento cristão. Se estamos diante de um tema como importante desse dia, renovo. Eu preciso ser renovado. Quem lembra do primeiro dia que você entrou na igreja e levantou a mão aceitando Jesus? Quem lembra? Quem lembra do primeiro dia de oração que você entrou no culto de oração e orou para o joelho e o fogo te pegou e você ficou até as 5 horas da manhã 6 horas da manhã glorificando a Deus e não se cansou? Quem lembra daquele dia que você aceitou Jesus ou foi na segunda, ou foi na terça, ou foi na quarta que você aceitou Jesus no ar livre que alguém pregou para você? Esse dia precisa ser lembrado da tua memória porque é esse dia que precisa nós entendermos é o dia que Deus tem um compromisso conosco e esse dia foi apagado, foi ofuscado. Quando se fala de Pentecoste nas igrejas, principalmente Pentecostal, é um parto. Eu vou dizer uma coisa, se você não gosta de Pentecoste, não fica no meio de Pentecostal. Porque Pentecoste é negócio de fogo. Fogo é de cima do altar para baixo, até na porta. E, aliás, o fogo tem que começar aqui. O fogo vai dar no altar e não se consumirá. Eu prego aqui nessa noite com a ousadia do Espírito Santo, mas eu prego para uma igreja que precisa de renovo. E o renovo é começar daqui para lá. Porque se não renovar aqui, não tem renovo lá. O renovo começa daqui para lá e de lá para cá. É o fogo aqui acendendo e o fogo ali. Agora, gente, nós temos aqui, no mesmo lugar que prega-se a palavra, que é a palavra de avivado, nós temos o quê? Simplesmente uma frieza espiritual. Homens que não têm mais compromisso, passou o Valdemir. Ele não tem mais compromisso com a palavra. O que ele prega aqui é apenas particularidade do intelecto dele. Ele não prega o que Deus manda, ele prega o que sabe de alguma coisa de Deus. Mas eu estou aqui para pregar o que Deus manda. Aleluia! E o fogo arderá no altar e não se apagará. Precisamos de renovo. Quando é que precisamos de renovo? Quando é mais tempo de ficar em casa assistindo Netflix do que ir para a igreja? Quando é que eu preciso de renovo? Quando eu tenho mais tempo para ler outra bibliografia do que ler a Bíblia? Quando é preciso de renovo? Quando é mais fácil dormir do que orar? Quando é que eu preciso de renovo? Quando eu vou na igreja é quando der. Quando sobrar tempo eu vou. Quando é que eu preciso de renovo? Quando a minha fé está acabada e não tem mais comunhão com o meu irmão. Quando é que eu preciso de renovo? É quando não está nada certo para mim, está tudo dando errado e eu acho que está na minha razão. Quando é que eu preciso de renovo? Quando eu olho para a bênção do meu irmão e esqueço de olhar para o autoconsumador da minha fé. Quando é preciso de renovo? Quando meus olhos estão afintos mais para a atitude carnal do que para a atitude espiritual. Mas nessa noite o Espírito Santo vai te pegar aqui hoje e vai te mudar a atual. Manoia de pensar, raciocinar. Oh glória. Renovação é o tema atual. Vocês sabem que está tendo um processo no nosso Brasil de renovação da educação. Eu, como educador, eu não posso professar a minha fé em sala de aula. Eu só posso opinar as minhas opiniões e as minhas ideias. Mas eu não posso porque eu sou influenciador e se descobrirem, eu só correr o risco de perder emprego porque a minha profissão de fé não possa ser lanciacionada. Olha só que coisa interessante. Nós estamos ouvindo um boato, rumores e a igreja fica imerso com essas coisas. Ah, os valores da família estão sendo quebrados. Os valores comportamentais dentro do ambiente familiar estão sendo minados. Quando é que eu preciso de renovo? Quando a minha fé não pode ser afetada. Eu sou crente, batizado com o Espírito Santo e gosto de fogo. Se você não é crente, batizado com o Espírito Santo, procura se batizar com o Espírito Santo. Se você é crente e não gosta de falar línguas estranhas, eu procuro, eu intimo você a procurar o Espírito Santo porque o Espírito Santo é o que faz a diferença entre nós. Estamos no meio pentecostal e falamos em língua pentecostal, queremos renovo e o renovo tem que começar com você. Se você pensa só na casa do vizinho, na casa do outro, você está perdendo o seu tempo. Mas quando você começar a olhar que o problema é seu, que você precisa se reconciliar diante de Deus e que todo o poder é dado no céu e na terra e que você precisa se arrepender dos seus pecados, aí sim, quando você reconhece, tanto é que Jeremias diz assim, pecamos, ele não disse que você pecou, ele não apontou para o pecado do vizinho. Ele apega. Pecamos, nós pecamos. E caiu a coroa da nossa cabeça. Jeremias está reclamando, está lamentando, dizendo assim, nós pecamos, é por isso que nós estamos nessa situação de cativo, de prova. Mas ele se levou, ele começa a aclamar, renova, senhor, renova. Aquele dia, sabe aquele dia em que nós tivemos a primeiro contato contigo, onde o céu desceu e o céu se fez entre nós, se habitou e nós sentimos a sua graça, sentimos a presença do Espírito Santo. Essa maneira que nós precisamos ter, irmão, porque o povo está olhando para nós, esse crente não é fajudo, esse crente é paraguaio, esse crente não faz nada, esse crente não parece com nada, mas nós temos que ter a diferença. E glória a Deus, por isso que estamos aqui nessa noite, sabe por quê? Porque o inimigo, ele vai ter que mudar a nossa avaliação, sabe por quê? Porque nesse tempo tem uma irmã, tem um irmão que tem a diferença. O Espírito Santo está dentro dele, o Espírito Santo está dentro dela e eu sinto a presença do Todo-Poderoso aqui. E abre a tua boca que vai doer e ficando e enaltecendo. É o nome do Senhor Jesus. Precisamos mudar. Vai doer, vai. Por que vai doer, pastor? Porque a renovação, mudança dói. Transformação dói. Essa mente sua aí, sua mente turbada, precisa mudar. Essa mente de conceito de culto que você tem, tem que ser mudada. Aliás, os nossos conceitos de culto também tem que ser mudados. A nossa liturgia é uma liturgia fria, gelada. Por que que nós temos que pregar no final do culto? Por que que o pregador nunca pode pregar no começo do culto? Por que que nós cantamos, cantamos, cantamos e se sobrar tempo para a palavra, nós damos tempo para a palavra? Por que que a palavra não é ensinada e ministrada? Por que que os verdadeiros adoradores ficam aí encruados, simplesmente não querem dar oportunidade para ser usado para o Espírito Santo? Deus usa outro, Deus usa outro, Deus usa outro e você fica aí terceirizando o que Deus te mandou. Nós precisamos mudar as nossas liturgias, liturgias mortas, mensagens mortas, cancos mortos, que simplesmente atingem o ego, massageiam o ego da pessoa e Jesus está longe dessas coisas. Eu quero profetizar no dia de hoje, Jesus quer renovar, não é só a minha mente, não é só o teu espírito, mas é a coletividade, é de baixo para cima, do altar para a porta, da porta para o altar, o renovo tem que tomar conta da igreja, aonde as pessoas passam lá fora, e ali, aí o homem de Deus, ali uma mulher de Deus, porque nós temos que fazer a diferença no mundo com o touro guarda. Os louvores de hoje são mais louvores de ego, massageia o ego, que você vai ter vitória, que você vai ter vitória, que você vai ter vitória. O camarada entrou na igreja, aceitou Jesus, não teve vitória, ficou frustrado, decepcionado. Deus da vitória dá para quem quer, como ele quer, da forma que ele quer. Nós, como cristão, somos anteriormente, há algum tempo atrás, era respeitado. Se passava assim, um irmão com a bíblia, com o livro da capa preta, era o livro da capa preta que chamava antigamente. Passava-se o irmão com o livro da capa preta, parava-se e batia a continência para aquele irmão. O livro da capa preta. Opa, vamos parar. Se estivesse jogando bola no meio da rua, eles paravam, o crente atravessava. Você ia para o mercado, dava o nome que você era crente, o padeiro, o comerciante, açougueiro, dava o nome, você tinha crédito com aquele comerciante. Hoje, se você der o nome para aquela pessoa para comprar, duvido, você compra. Renovo envolve mudança de caráter. Renovo envolve mudança de comportamento. Renovo, ele envolve uma mudança radical. É como arrancar dente. dói, mas é necessário. Vou repetir. Mudança tem que ser radical. Dói, mas é necessário. Martinho Lutero disse, na sua lei, fala, eu pensei que nas águas batismais, o corpo, o ser humano, morria com seus pecados. nas águas batismais, mas percebi que ele sabe nadar. As pessoas não querem se converter totalmente, se converte aos poucos e vai morrendo, vai se acabando espiritualmente falando. Ele não quer ser renovado da noite para o dia e renovação é imediata. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Minha mãe tinha um cachorro chamado, uma Hot Valley. Hot Valley, pelo costume, tinha que cortar o rabo para deixar cotózinho para poder sobreviver. Com a nova mudança da lei, não pode mais cortar o rabo do cachorro. Aí minha mãe, com dó do cachorro, do Bruce, a minha mãe cortou o rabo em oito pedacinhos. O cachorro sofreu mais ou sofreu menos? Ela não ia ter cortado uma vez só? Por que você fica... Eu estou falando uma comparação aqui. Agora, você imagina os clientes que querem se converter e não corta tudo o umbigo, o umbilical lá do mundo. Por que você tem que trazer essas picuinhas para dentro da igreja? Por que você não corta tudo de uma vez, sofre uma vez só, renuncia, mas fica morrendo aos poucos. Parece que ele quer apanhar todo dia. A conversão envolve renúncia. Se não doer, não é renúncia. Tem que doer. E nós precisamos renunciar a muitas coisas. Deus vai levantar. Quem sabe aqui no Jardim Goianás, quem sabe hoje alguém acordou para a realidade. Quem sabe hoje Deus te trouxe assim, olha, você precisa mudar os teus conceitos. Porque não é o que você vê, mas é o que eu vejo. Não é o que você pensa, é o que Deus pensa a teu respeito. Porque a gente viveu muito em função dos outros, irmão. Você percebeu isso? Que nós vivemos em função do que os outros pensam de nós. Nós vivemos em função daquelas pessoas achando, colocando uma posição para que nós sobrevivemos. Opa, ei, peraí. Você não precisa ser fulana de tal, se espelhar em ciclano, beltrano, se espelhar em deltor, fulano de tal. Tanto é que eu glorifico a Deus que quem faz isso é fariseu. Fariseu que gosta de aparecer. Glorificar ao homem, glória a não sei quem, mas graças a Deus aqui não tem. Aqui não tem. Quem lá não fazia que eles estão? Pazaquistão, lá onde estão? Mas aqui não. Aqui nós estamos diante de uma singela congregação. Aonde? O noivo aqui é Jesus Cristo, a noiva é vocês. Aleluia. O pastor é amigo do noivo, o pastor é amigo do noivo, o noivo se alega com a noiva, a noiva se alega com o noivo e é tudo espiritual. Não tem aqui o pambambão maior ou aqui não, porque aqui o nível é um só. É passou daqui para lá, para lá, é de lá para cá, é tudo a mesma medida. É a glória. E nós precisamos estar com essa mente de Cristo. Mente de Cristo. Mente, é a mente inteligente, a crente tem que ser inteligente. Renovação da mente para pensar como crente. o diabo está tomando bênção de muitos crentes por ele não ser um bom inteligente. Tem bênçãos retidas, não tem bênçãos perdidas. Vou repetir, tem bênçãos retidas, não bênçãos perdidas. Como assim, pastor? Deus retém algumas bênçãos, porque a bênção já está preparada faz tempo. Ele não vai preparar a bênção. Ou você não entendeu? Ele não vai preparar, já está preparado de antemão. Mas ele está retido, porque a hora que você estiver no lugar certo, é aí a bênção vai descer. Quando você achar que não é ali, é ali que Deus quer que você... Mas não está produzindo, não tem problema. É ali que Deus quer que você germine. Ah, pastor, mas banana nasce com seis meses. É verdade, banana gera com seis meses. Já há 30 anos para nascer. Você foi germinado para dar fruto. Se não está dando fruto, fica um pouquinho onde você está. Está doendo? Mas é lá que Deus quer que você seja renovado. é lá que Deus precisa trabalhar contigo. A renovação envolve isso. Atitudes na sua escola. Se rapaz, eu vou parar aqui, vou parar daqui a pouco. Olha aqui. Nós, 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 nós aqui dentro, estamos aqui dentro de casa, estamos falando da minha casa. Nós não temos uma creche para colocar as crianças quando nascem. Nós não temos uma creche. Nós não temos uma creche. Aí a mãe nasce. Coloca a creche lá. As creches são organizadas por um bandista, cada um recista. Todos com as infiltrações. Infiltra na cabeça do teu bebê cinco dias na semana. Quando chega no sapo e se cuidar dele, ele está todo endemoniado. Porque nós não temos uma creche. A renovação começa de cima para baixo. A renovação começa daqui para lá. Olha aqui. Nós não temos uma escola para registrar um ensino fundamental para os nossos adolescentes. ele fica cinco horas dentro de uma escola aprendendo o que não presta. Quando chega sábado e domingo, ele tem pouco tempo para poder aprender um pouquinho da palavra de Deus. Nós estamos abrindo um leque ainda porque temos uma faculdade, mas a faculdade é para a gente grande. E os pequenos? E a nossa classe de discipulado que nós temos? A pessoa vem do mundo para cá e vem com todas essas picuinhas e nós não temos precisamos de renovo. Renovação. aí você é jovem e quer fazer pedagogia? Faça pedagogia. Se licencia em uma faculdade. Não é na frente você monta uma creche, monta uma escola que você pode ter. Tem argumento. Tem aqui um advogado que pode falar melhor do que eu. Tem argumento. A lei de legislação permite que nós abrimos. Mas nós só queremos para nós. Oh meu Deus, está tudo certo. Oh glória. Recebi minha bênção. Os outros que se explodam. Não senhor. Você tem que preocupar com o vizinho, a vizinha. Se nós tivéssemos pensado disso há muito tempo atrás, nós estávamos lá na frente. Há muito tempo. Por isso que nessa noite eu estou trazendo a mensagem para você. Vai doer? Vai. Mas precisa de renovo. Renovo. Renovo na mente. A Isaías capítulo 40 versículo 31 diz que aqueles que esperam no senhor renovarão as suas forças. Eu vou entrar só no segundo, não vou pregar o terceiro. Eu falei da mente que nós precisamos ter uma mente inteligente. Estou pegando para inteligente aqui. E aqui vai o quê? Oh, você que não gosta de batismo com o Espírito Santo, tomara que o Espírito Santo te pegue na catraca do metrô, no trem, no vagão, tá bom? Na escada rolante, tá bom? Tomara. Tomara que você chegue e pegue o ônibus e o Espírito Santo te pegue na lotação cheia de gente ainda para você. Não quer dar gola aqui? Vai dar gola lá. O Espírito Santo te pega. O Espírito Santo te pega. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Se eu chego aqui hoje, a palavra é para você mesmo. Você já pensou na lotérica lá? Bívida para pagar. Cartão de crédito. A maquininha. Pá! O Espírito Santo. E eu vou ver, viu, irmã Silvana? Eu vou ver. Vou ver o testemunho. Irmã, lá na feira. Lá dentro, na feira. Ô, tomates tacaram. E as verduras tacaram. Daqui a pouco, espera aí que eu vou te pegar agora. Vou te renovar agora. Pá! Para de murmurar. Daqui a pouco o negócio. Renovação. Ô, Isaías 40 vai dizer da renovação da águia. Eu vou dar um exemplo da águia. A águia tem um exemplo muito. A águia fêmea e a águia macho. A águia fêmea, ela tem o costume de gerar três ovos. Ela bota três ovos. Não sei por que que a águas dáguas. A ciência, a ornitologia da ciência... Não explica por que a águia, ela joga um ovo, no rochedo, e ela quebra um ovo. Ela quebra, joga um despedaçado dos pendinhos abaixo. E fica só com dois. Ela vai, fazer com que os dois filhotes nascem. Um, ela joga. Aí, a ciência e a ornitologia foi descobrir por que a águia faz isso. A finalidade disso é que ela procura fazer o seu ninho num rochedo, num lugar onde não existe predador. Entendeu? Vou repetir. A águia procura colocar a sua segurança no rochedo, no alto, para evitar que o predador pegue. E aquele reflexo, aquela gema do ovo, aquela clara do ovo, que vai descendo sobre o rochedo, reflete a luz do sol. Ou seja, o predador não consegue, porque é como se fosse um reflexo do sol, como se fosse um espelho, ao refletir na vista daquele que está subindo o predador. Olha só, que interessante. E outra coisa, além de confundir a visão dos predadores, o ovo na rocha, com o bater do sol, ele desvia o fulgor do predador. A outra situação da águia é que, na verdade, quando ela faz isso, torna-se o terreno das rochas escorregadia. Aí, eu vou para o Salmo 91, que é aquele que habita no esconderijo, na sombra, tão impotente, descansará. Direito do Senhor é meu. E ele quer o refúgio. Ele é o refúgio. Então, o que acontece? Os predadores não têm condições de pegar a presa. Por quê? Porque, além de estar lixo o caminho, ele tem o reflexo da luz. Você não entendeu, não é? Além de estar lixo o reflexo da rocha, ele tem o... Está lixo e tem o reflexo que não consegue enxergar. Eu quero dizer uma coisa. O inimigo, às vezes, quer te pegar. Ele quer te atrapalhar. Mas você está guardado lá no esconderijo. No altíssimo lá. Lá no ninho da águia. Lá guardadinho. Oh, glória. E lá não pode te afetar, crente. O crente que procura estar na presença de Deus. Oh, glória a Deus. Ele se sente incomodado. E o Espírito Santo é o azeite que a irmã cantou. É o azeite. O azeite, irmão. O crente cheio do azeite é liso, irmão. O diabo não pega nele. Não consegue pegar ele. Ele escapa, irmão. Ele consegue escapar. Oh, glória. Quem está entendendo o que Deus está dizendo aqui hoje? Então, meu irmão, meu irmão, seja um crente renovado. Outra característica da águia. E aqui vai doer. Aqui vai doer. Pastor, já vou. Daqui a pouco eu estou dando pra o pastor. Já vou entregar. Oh, estou rouco. Segunda característica da águia. Elas vivem unidas. Elas não se bicam. Ela fica bicando uma ou outra. Você quer que eu fale alguma coisa? A Bíblia fala que aquele que renovarão as suas forças como águias, o Isaías está usando a figura da águia porque outros pássaros daria confusão. Galinha daria confusão. Pomba daria confusão. Periquipo, arara. Mas a águia não. A águia, ela vive coletivamente e elas são unidas. E tem uma outra coisa. Não se traem. Elas não traem. Nem o macho, a fêmea, nem a fêmea, o macho. Elas vivem unidas. Está entendendo ou não? Custe o que custar. Elas ficam unidas. No determinado momento da vida da águia, ela precisa de um renovo. Então, as penas começam a cair. Opa. As penas começam a cair. E sabe o que elas fazem? Elas se isolam. E ela, por vergonha, por vergonha, ela fica dentro do ninho. Ela não sai. Com vergonha, ela fica dentro do ninho. Não sai. Quando estão despenadas. E ela precisa de alimentação. Quem que traz alimentação para ela? As outras amigas dela, águia. Só que elas não chegam lá dentro com medo. Elas colocam na boca do ninho. Ela coloca a alimentação para a águia se alimentar. E ela vai se alimentando porque ela precisa ser renovada. A idade da águia é qual a idade do ser humano? Ela chega a 70, 75 anos de idade. Aos 45 anos, esse processo da águia de renovação. E o que acontece? Muito mais. Então, ela começa a se renovar e solta as penas. E o que acontece? Ela começa a se alimentar. Então, ela fica envergonhada de mostrar as penas para as outras. Tem uns crentes que não têm vergonha de nada. Ela tem vergonha. E o que acontece? Ela se alimenta. Ao se alimentar, as penas começam a ver. Porém, o bico ainda, o bico da águia ainda é um bico velho, encurvado. Ou seja, ela começa, ela não tem ainda capacitação de pegar uma presa e de se alimentar. Então, ela simplesmente precisa passar por um processo. E o que ela faz? Ela simplesmente voa. Quanto mais ela sobe, mais a velocidade ela voa. Ela voa em direção do sol. E aquelas pelujas começam a cair. Ou seja, você não entendeu? Ela voa em direção do sol. As pelujas, coisa velha, começam a cair. E o novo, a pena nova, começam a rejuvenescer. Ela vai numa velocidade até o sol onde ela aguenta. E quando ela não aguenta mais, ela desce numa velocidade de 3 mil ou de 300 quilômetros por hora. Ela vem na velocidade de 300 quilômetros por hora e desce sobre as águas. E quando ela mergulha sobre as águas, elas saem novinha em folha. Tem crente, irmão, que não consegue ser renovado nunca. Está que nem aquele galinzé lá na Bahia. Estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Ora para mim, pastor, estou fraco, estou fraco. Mas eu quero te dizer, você como servo de Deus, serva de Deus, é como águia. Ou seja, não vai ter escapatória. O Espírito Santo vai descer sobre a caverna que você está. Você está encavernado aí. Você não canta mais, você não ora mais, você não jejua mais, não prega mais a palavra. Você está encavernado. Está passando um tempo na caverna. Mas o tempo da caverna vai se acabar hoje, hoje, hoje vai se acabar o tempo da caverna. Porque o Espírito Santo, aleluia, vai descer, aleluia, neste lugar onde você está e você vai se alimentar. Aleluia. E quando você se alimentar, você vai subir. Começa alto. Subir como? A minha tua oração vai subir até o sol da justiça. Aleluia. E subir no sol da justiça, aleluia, você vai ter força para mergulhar na água do Espírito. E vai ser banhado, e vai ser nadando, vai sair como nova criatura. Ô glória, você está entendendo, crente? Se renovação, renovação envolve isso. Só que nós não queremos ser renovados, porque é um processo doído. Eu vou concluir aqui, porque o tempo já foi. Não quero ser cansativo aos irmãos, ou até porque da minha voz também. Mas eu vou concluir. Lendo um texto da segunda, Coríntios capítulo 4, versículo 16. Olha só que coisa interessante para concluir aqui você. para você entender um pouquinho mais da mensagem que é que Deus quer para você. Ok? Porque o homem desviado é terrível, né? O homem desviado é tremendo, né? Você já viu o nome desviado. Desviado já é um homem ruim, feio. Desviado, desgraçado, desnutrido, degenerado, deformado, desgarrado, destituído. Olha que coisa terrível. Desviado. Desgarrado, desnutrido, desviado, desgraçado, tudo bem, contando. Mas ele precisa passar pelo processo. Vou repetir, esse processo é o Espírito Santo que faz. Não é você não, viu, Cleito? É o Espírito Santo. Vou repetir aqui uma outra coisa aqui para vocês. O Espírito Santo é quem faz essa obra. Não é eu. Não é o pastor. É o Espírito Santo. Quem entra no ser humano é o Espírito Santo. Não é pastor, não é igreja, não é irmã, não é você não, viu? Não é você também não. É o Espírito Santo. Ele entra. Segunda carta de Paulo Escorides, capítulo 4, versículo 16, eu vou concluir, porque diz assim, por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso exterior se corrompa, o interior contudo, o interior contudo, eu fico olhando para alguns jovens hoje, os jovens hoje têm cara de velho. Eu olho para alguns velhos hoje, têm cara de jovem. desculpa eu falar, mas é verdade. Irmão, vamos para a oração. Pega uma senhorazinha de cabelo branco aí para você ver. Põe ela para orar. Se ela ficar duas, três horas, eu duvido que ela não fique, menos que isso, ela fica orando, uma cabelo branco aí. Qualquer um irmãozinho de cabelo branco, tenho certeza que se dobrar o joelho, fica lá uma hora, duas horas orando. O jovem, cinco minutos já dá. já dá cãibra. Olha o que o Paulo está dizendo. O nosso exterior, e agora tem uma nova moda aí, esteticista, as mulheres ficando velha, estica aqui, estica ali, estica ali. Enquanto estica aqui, fica pior aqui. Estica aqui, fica pior ali. Parece que não consegue. Além da esteticista, eu não sou contra isso não, mas tudo bem. Cada um, cada um. Mas é o modismo que tomou conta das igrejas hoje, que as pessoas fazem isso. E aí esquece que o principal não é a estética do exterior, fora, é o interior. É. É lá dentro. É aqui dentro. Está cheio de gente novo, com espírito velho. Para não dizer espírito de outro nome, mas é um espírito velho. se convida para uma festividade como essa, eu acredito que aqui não é aqui, pastor, mas ele só vem da igreja quando tem festa. Quando tem banquete, é para ele, mas quando tem oração, ele foge da oração, foge do confronto da palavra, com espírito velho. E aí tem umas idosas que eu olho e elas, meu Deus do céu, que eventualidade, que vigor, que força. A gente já aprendeu, irmão, com amadurecer, com o espírito novo dentro. Não amadurecer com o espírito de rancor, de ódio, de não gostar disso, não gostar daquilo. Eu vou terminar aqui, concluir essa mensagem, pouca mensagem para vocês entenderem uma coisa e já vou passar para o pastor. Olha aqui, como eu disse para vocês, mente mudada, mente mudada, espírito renovado e corpo espiritual cheio, abundante dos dons, quem que segura, irmão? Pergunta, vou perguntar, quem que segura você? Ó, mente renovada, corpo, vamos nos dar um exemplo, vamos usar aqui, essa expressão que eu penso, corpo saradão, mas espiritual, tá? Saradão espiritual, esse saradão cheio de bomba, achando que não, saradão no sentido espiritual, corpo, alma e espírito, renovado, quem é que aguenta? Você. Me diga, se você for cheio do espírito santo, quem é que vai aguentar você? Por isso que nós precisamos produzir pessoas renovadas. Amanhã é segunda-feira, tomara que o espírito santo, quando eu voltar lá na minha introdução, o espírito santo te pegue lá na faculdade, na escola, não gosto, não gosto de falar língua estranha, não gosto, vai, porque o lugar que você vai, tem que falar, minha filha, você tem que falar a língua dos anjos lá, e aí, vai para o lugar que não é seu, por isso, meus irmãos, eu trago aqui essa mensagem, peço desculpa pela minha rouquidão, eu queria ter muito mais saúde vocal, para falar aquilo que Deus tinha impulsionado, se ele permitiu eu ficar rouco aqui, para falar isso aqui, é que ele quis que você ouvisse isso aqui, e se eu estou aqui, pastor, para falar é que realmente tem algo que vai acontecer, se ele está falando aqui, ele está falando para o que vai acontecer, não sei, Deus vai mudar a história da vida desta igreja, desde o altar até a porta, vai mudar a história desta igreja, o que tiver errado, vai colocar no lugar certo, o que tiver fugido, vai ter que voltar, o que saiu, vai voltar, porque Deus é Deus de promessa, e ele cumpriu, aleluia, e cumpre nessa congregação, eu profetizo para a igreja de Guaianazes, aleluia, uma semana de bênção, semana de vitória, semana onde Deus vai bradar, aleluia, incomodando você, para ser um bom canal de Deus, para a vida de outros, quem está entendendo? Então aí, só, eu não gosto de fazer isso, mas só faz aí, contou que o teu irmão diz assim, irmão, alguém vai incomodar contigo, alguém vai incomodar contigo, fala para ele, alguém vai incomodar, vai incomodar, vai incomodar, irmão, alguém vai incomodar, não se preocupe não, fala assim, não se preocupe não, não se preocupe não, fala para ele, fala para ele, não se incomode não, não se preocupe não, é a ação do Espírito, 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 Do Espírito Santo Quem crê, levante a mão e glorifique a Deus Amém